E aí seu Temer, aí ó Mais uma vez aí, Morato City aí, ó São Paulo Tudo parado aí, ó Aí, agora os caras não é greve não Os caras querem intervenção militar aí Tá indo longe E o presidente acha que os caras tá passando fome Que os caras tá sem comer Aí, ó Aí seu Temer, aí, ó Os caras tá... Ninguém passa fome aqui não, filho Aí, ó Aí, ó, a fila tá indo longe, hein Os caras tudo na cerveja, refri Cachaça Tem de tudo aí, ó Tem de tudo aqui, ó Aqui ninguém passa fome não, filho Tem até escota pra escotar os caminhão lá, ó Aí, ó Os caras tem até polícia aqui vigiando os caminhão aí Que tal osso, hein É, filho Francisco Morato vai ficar pra história, hein Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau